Música 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 E os caras de passagem também, eles estão desvarrados Pelas a pista do jogador de casa, vem pra mim, mas no mal A chegada é de um lugar É a emoção que a pista também vem com a pista E a categoria da Senadual Com licatórias, Fristo Silva bem, Fristo Silva bem É a oficina da prova, Fristo O que é 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 a carta da sua A âncora da caixa é o que é a pista do domingo da volta, olha o solzinho A âncora da fixão tem mais uma roda no total de doze Três da garufa, seu vencer é uma seda de imigrança Três ali, um verso, uma, mas a gente não está Enquanto isso, o vídeo já é o segundo terceiro lado E é, mano, é o quarto colocado É o quarto, não é, não é, não é O quarto, não é, não é, não é, não é, não é Não é, não é, não é, não é, não é Não é, não é, não é, não é, não é, não é Décimo avião, décimo primeiro e novo E o segundo mesmo, é o décimo segundo colocado Os onze quilômetros, ainda restam, ainda bem Enquanto isso, vai de uma volta aberta pelo livre Três da garufa, abre mais uma seda Três da garufa, o terceiro, vou lançar Três da garufa, o terceiro, o terceiro, o terceiro O terceiro, o terceiro, o terceiro O terceiro, o terceiro, o terceiro A unida está dentro da final de uma volta O terceiro, o terceiro, o terceiro, a patrocínia do sol Vai acabando aqui na torta O terceiro da viga, simplesmente, o terceiro, o terceiro Vem acelerando, esse aqui o cara mudou em cinco dados É o Altânio Né, já vai ter que abrir, você vai me matar Agora, estamos, o terceiro colocado em, ó É quem vem colocando aqui a banda 75 a mão, e nasce o mar, e na bomba, em cima, no centro, para nós negociarão, que é a senhora em cima, em cima, no centro, para a senhora e no centro, pro Instituto Silva abre mais uma bomba na linha da primeira vez, e aqui nascemos, na volta do centro, do Cento MD, nascença da Manaus caçadinha, aqui em cima, no centro, o portão, o portão, marido, pra cima, no A troca do segundo, o grande frio, o que traz a fila do Samoa também do Raimundo Carlos, que traz também a Monset, que é Lanho Winningham, o que faz com a mano e o troca do primeiro, o que faz com a avançada, o que faz com a fila do nosso, que observando o segundo turno. Lito Silva é o próprio grupo A primeira cartão é o primeiro A primeira cartão é a vantagem bem legal aí para o segundo lugar Lito Silva passa de frente A equipe de cartão é o primeiro A primeira cartão é o primeiro A primeira cartão é a marca Eu posso descer um pulo aí então Agora rumo a gente é um parque colocado A primeira cartão é o primeiro quadro E esperão fechando a carro A colocada que ele vai ser exata Ela está passando ela Depois da primeira cartão A primeira cartão da tarde Ela se livra aqui no campo Livrando aqui no centro da primeira cartão Passa aqui no final do caminho A primeira cartão é o primeiro A primeira cartão é o primeiro A faixa da colocação Marco tem ninguém no tenho muito O primeiro O segundo, o Window O Intel vai tentar tirar a diferença Nainguem com a trilau Boa que já foi Então foi o Gabriel mesmo Da categoria de업 Aемa A valeu A mesma cara se está colocando na prova O Luiz foi colocando na B questioned Mas tira o pódio Agora tá vindo pouco a pouco, então o carro da base Já se lembra da trans? Já o batendo, tá tirando e só me encerrando Cabo gado Cabo gado Mas aí nós vamos colocar na frente na prova da Carte Bodebró Então Depois eu vou alargar do lúcio A gente não tem aí A cera da cera na ceração A ceração não voltava A cera da cera pra cima A cera da cera pra cima A cera tá A cera tá vindo A volta foi notiva também! É a primeira vez que entrou, a última agora mais! É a placa de 1,6 caras! É a última vez que entrou! Então, é a última vez para dar! Agora é a última vez! Agora, deixa eu ver! É, Bordena! É, Bordena! Bordena! É o primeiro lugar! É a primeira vez que entrou! É a primeira vez que entrou! É o primeiro lugar! É a primeira vez para nós! Já temos isso! Parabéns, Bordena! O primeiro lugar do campeão! Já é o primeiro lugar do Nacional, tá? Parabéns, Bordena! São Bordena! São Bordena! Eles bem ali, deixar bem aqui nos BaP3 Luan é o terceiro quarto, é o Endo Parabéns Luan, parabéns Luan, parabéns Luan O que você colocou na cabela carro É fio forte, você continua fortes, uma forte Parabéns Luan, aos senhores que temos Finalizando a tua prova da categoria nacional Luan, parabéns a todos os grandes Muito obrigada a cada um dos nossos panosticadores Amigos, amantes do Renault Cross